O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, agora vamos voltar ao rolê Ziga, ziga, ziga Corta, corta, corta Eu sempre quis mostrar a resenha Depois do trabalho aqui Vou tentar mostrar aqui na manhã sem que ninguém perceba Aqui tem uma galera Essa aqui é funcionária Que trabalha com a gente aqui Olha o Rafael A esposa do Manenja Como você se chama? Maiko Maiko Olha lá, o marido já está brilho Eu vou mostrar tudo, vou postar tudo Tá bem mano Postar tudo A verdade A verdade Não ir crua Fala aí Marcelo, fala uma com a galera aí O pessoal acha que vai ser gente boa Eu não estou mentindo não, estou puxando saco também não Não, ele é gente boa Aí ó Fica puxando saco É? Então tá Livinho gosta de ser filmado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Você acha que eu não falo isso pra galera? Eu levo a carteirinha e falo assim, ó, cachaceiro de carteirinha Não, e os japoneses também, aqui no Japão, igual a gente vive aqui Eles levam isso muito a sério, né? License O cara fez curso, né? Ele fez o... Degustação, fez prova pra poder Ganhar a carteirinha Não é assim não, né? Só ser cachaceiro igual nós Assim na... Tipo assim, ah, eu bebo cachaça desde os 15 anos de idade Não é assim não, fala aí como que é Não, aí tem a parte da degustação A parte de saber como produção, essas coisas também A gente estuda isso daí, né? E a gente tem organização aqui no Japão Que tipo, que faz tudo Tipo, faz toda essa pesquisa, né? E a degustação de cachaça É negócio de café ou não? Ah, assim Na verdade deveria ser Mas é que a gente é vida louca É que a gente é vida louca, né? Que negócio de você tomar o café é só bochechar E cuspir, não dá não Então, pensa você pegar Pega a cachaça, colocar... E cuspir fora, não rola, né? Já pôs na boca e tem que beber E tem que beber, tem que degustar Tem que ser devagarzinho Negócio é bagunçado, isso não É um negócio de fazer isso aí no rolatão, pô Capaz Não, apesar que tem uns Tipo, o pessoal que é sommelier Que vai fazer O pessoal que vai fazer Ah, que vai fazer tipo O que vai fazer Negustação de vinho Essas coisas Então o pessoal Eles vão tomar Vão provar assim Uns Quinze, vinte vinhos Tipo No mesmo dia Então os caras Só precisam saber o sabor Aí pra eles Pra eles não ficarem loucão No meio do rolê Eles pegam E só dão aquela bochechada E cuspir E um também Eu tinha lá um negocinho Pra pessoa jogar Falei É louco, meu amigo É degustar É que mano Estão pagando essa merda, né? Estão pagando E pagando caro Não, e é gostoso, né? É gostoso Pra quem gosta de álcool É gostoso, né? Gosto de degustar E eu tô degustando aqui agora Todo dia, né? Tem que esperar pra ver se tá bom Se é a qualidade de manteiga Porque é controle de qualidade Controle de qualidade É o que eu escrevi A gente nem bebe A gente nem bebe o carro É que isso aqui é só da regência É só a diretoria que bebe, pô É, só a diretoria que bebe É só depois de trabalho também Faz tempo, faz anos, hein? Anos 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 Bora anos É um galão por semana Só pra teste Então Pessoal que não é brinque de serviço Não, pessoal na lisa não Portugais, vamos usar o cachim, né? Mande cachim Vácaramai Vácaramai Pra quem não sabe Essa aqui é a esposa do Marcelo, né? Eles estão aqui, segurando nós aqui Porque é... Aham Leção 1 Esposa 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 Oku-san 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 Esposa Ahahahah Esposa 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 Ah, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É... marido Marido Marido? Marido Marido Marido, esposa Ela está apresentada por Fábio Agora age vai lá A míram Como ér Minha mãe Mas... Meu marido Meu marido Meu marido Meu marido Neu Quem Hai Meu marido Meu marido E o Marcelo então, minha esposa Minha esposa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Nossa, agora vamos voltar Vamos voltar ao rolê Ziga, ziga, ziga Corta, corta, corta Porque tem várias formas de se chamar Tipo de chamar Esposa, marido No japonês No japonês também tem Não, não tem Mas tem, por exemplo Que tá falando de viva E tzuma Tzuma? Tzuma é japonês, né? É japonês, né? É japonês Tzuma é japonês É, isso é portugália É, isso é portugália, né? Não, esposa toca Ah, minha mulher Minha mulher Mulher é Mulher é Mulher é Esposa ou eu não A esposa é A esposa é A esposa é A esposa é a esposa O homem, né? Ela fala相mi Sempre Já viu alguma mulher Marido, né? Eu faria que meu homem Meu macho Não fala, né? Tem? Tem Geralmente o homem fala Minha mulher Mas a mulher não fala Udiga Féido Acho que eu sim Muita Você é o meu nome? Eu sou Marcelo 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 Mas quando eu não estou, você é o meu nome? Eu sou Marcelo Eu sou Marcelo Você quer dizer Marcelo Marcelo é Marcelo Obrigada Eu sou Há o senhor Ele! O senhor Eu sou Marcelo Ele! Você quer dizer que eles possam 有m é igual no brasil que o pessoal faixa por é falar assim a chamar o pai e mãe né depois que tem que depois tem que chamar de pai e mãe aí tem gente que não gosta disso papai e mamãe papai não sei se você não é casado são casados são casados são casados é mais certo tipo o mãe tipo assim é que é o marido e mulher mas tipo chama de mãe chama de pai mas também japonês mas o meu pai mas é aqui no japonês mas eu tinha que que com que comしててねそれでからもそのアママパパとかあるよねそうあるよね 多分子供 思いますそうなのですよね いやーそうであるマルパパだから a 自分たちがもう 言った方が覚えるぞそうだね確かにだけど私はパパママじゃなくて名前で呼ばせたい子ども ん 吹きのほうともらって それがパパじゃなくてマルセロって言わせたん アルアルアルマルちゃんでも政治ロードもなんでもいいんだけどなんかパパじゃ なくって名前の方が何かいいなぁって思う いやーわかるそのうちの友達そうやってるね からそのママってくん ママアーじゃないよ はだけともじゃないがんかなんていうのん って元値玉入ってくるねっかその方が 近い感じがするまあもうねうんなんか同じ多分関係なんだ けど 話すときにすごく近く話せる感じがするから その方が私は良いなって思って まあそうかしたいね 初めて言ったんだけど 初めて言ったんだけどでもでもいいよねそれはいい フランクメモリアスイバーし ジャポニーとは 日本人はあるでしょ でもあるよねなんかそういうか 例えばあのやばいからダメなときは ああああああああ ああああああ すいませるか予約なしでかんにゃくね 予約なしでかもそこもサニー入りました あっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは もう一回と言うのに あっはっはっはっはっはっはっはっはっはー Aí assim... Esses... Assim, assim, estão ali... Começando isso aí... É verdade. Não parece, né? É verdade, tem! Tem nove uma pessoa que tem de rar forçando, apenas tem uma pessoa com liga. Então é um desse cara que tem de rar. mas apenas tem uma pessoa com liga. É mesmo? Foi muito obrigado. Pra dizer... O real é coisa que eu não tenho. Vamos chamar o Rodrigo para fazer um bairro de caminhadamento para a gente agora Ele filmou tudo certinho, mostrou ele A espuma, a espuma que é gostosa, não é? A espuma é a água tônica Ele está filmando A água tônica, a gente fala que é muito importante para quem gosta de tomar raibouro Estou aprendendo para a galera Se for ruim aí A importância é o tançã Se não for tançã Já era Deixa eu ver a coisa aqui Dançou Se não é tançã, dançou, né? O que é que é? A Lodi Zé está ensinando Ah, isso é Como falar em japonês Isso, talvez isso Ah, isso existe O que? Isso existe Isso existe Olá O que é? Olá Interview Olá Inspirando may é assim que a gente finaliza o trabalho geralmente né pelo menos é todos os dias mas eu não participo todos os dias mas é finalizou o pessoal sabe daquele tipo assim agora vamos brindar vamos tomar uma vamos conversar vamos aí rola assuntos aleatórios rola um monte de assunto depois de fazer o trabalho todo mundo para ali que todos os clientes já saíram da churrascaria assim é o final trabalho para gente que trabalha nessa nossa churrascaria eu vou falar nossa porque é nossa mesmo não é minha mas é de quem faz ela acontecer o pessoal lá que vocês conheceram o rafa o Marcelo Rodrigo e eu mas o time completo que tem por trás disso que tá sempre ajudando tá sempre fazendo a gente da risada e a gente poder trabalhar dessa forma que a gente trabalha nessa energia nesse nessa vibe de dia a dia aqui na churrascaria que bom essa que tá do meu lado aqui eu peguei o trem no ponto final e ela tá dormindo ela tá babando ela tá voltando sem saber que tá voltando ela vai chegar lá no ponto de partida sem saber que ela tinha de estar lá do outro lado do trem no almoço tem que aguenta o negócio deles finalizou a resenha fui embora descansar dormi vim hoje trabalhei agora são três e dezessete da tarde três e dezessete da manhã no Brasil fui liberado hoje antes do horário só trabalhei no almoço não sabia que ia ter essa folga na parte da tarde vai rolar aqui o Hanabi hoje com 900 mil pessoas carioca ia passar aqui para a gente junto mas esse calor tô cansado chega final de semana depois de uma semana toda a gente trabalhando a bateria tá assim bem que descarregada mesmo poderia até ir lá no Hanabi hoje mas preferir escolher voltar pra casa tô indo embora pra casa agora vou ficar no ar condicionado uma cerveja gelada porque amanhã a gente tem que trabalhar o dia todo domingão então se eu fosse pra voltar para o Hanabi hoje certamente vai ficar muito tempo em pé andar bastante suar pra caramba então acho que a escolha ela é certa voltar pra casa ficar lá com minha mulher quietinho no ar condicionado pessoal aqui tá todo mundo indo tá vendo não tá chovendo não sombrinha aqui é sombrinha mesmo negócio da chuva não é sombrinha por causa do sol fechou fechou o sinal vou esperar aqui entrar no trem no trem e vamos para casa tem abril ainda não mas só para os carros aqui que viram aqui para o direito mas não dá para ficar parado no sol não galera pensa 900 pessoas 900 mil pessoas praticamente população de Goiânia na boa Goiânia tem um milhão e meio mais ou menos mas é muita gente acumulada em um só lugar pra ficar vendo fogos asfixi nunca gostei em que já foi uma vez e umas duas vezes no máximo não corpos Hanabi a gente fica embaixo não é condicionado aqui porque a gente não é besta e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto